Música Senhoras e senhores, boa noite. Em cumprimento ao artigo 48 e artigo 9, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, vamos dar início à audiência pública referente ao demonstrativo e avaliação do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2023. Passo agora a palavra para o assessor da Secretaria Municipal de Economia e Finanças, senhor Wagner Fernando Furquim Massuco. Boa noite a todos os presentes, telespectadores. Boa noite a todos os presentes. Então temos receita corrente no terceiro quadrimestre em milhares e duzentos e dez milhões e novecentos e quarenta mil. Receitas de capital, temos sete milhões e quinhentos e onze mil. Total da receita bruta, duzentos e dezoito milhões e quatorcentos e cinquenta e um. Ao deduzir as deduções do Fundeb, do quadrimestre, de quinze milhões e trezentos e oitenta e seis, temos o resultado da receita líquida de duzentos e três milhões e sessenta e cinco mil. Já no acumulado, realizado durante 2023, temos receita corrente no total de seiscentos e trinta e sete milhões e quarenta e quatro mil. Receitas de capital, doze milhões e trinta e um mil reais. Totalizando a receita bruta de seiscentos e quarenta e nove milhões e trezentos e setenta e cinco mil. Com a dedução do Fundeb, que foi de cinquenta milhões e setecentos e vinte mil, temos a receita líquida de quinhentos e noventa e oito milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil. Neste próximo quadro, temos um comparativo sintético da receita, onde a gente compara o mesmo período dos anos de 22 para 23 e o acumulado de 22 para 23. Então, receita corrente, temos em 22, duzentos e cinco milhões e setecentos e noventa e seis mil. Em 2023, duzentos e dez milhões e novecentos e quarenta mil. Que representa dois vírgula quarenta e nove por cento de acréscimo de 23 em relação a 22. Receitas de capital, tínhamos em 2022, trezentos e quinze mil. Em 2023, sete milhões e quinhentos e onze mil. No total da receita bruta, temos duzentos e seis milhões e cento e onze mil em 2022, no terceiro quadrimestre de 2022, e duzentos e dezoito milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil no mesmo período de 2023. O que representa cinco vírgula noventa e oito por cento de acréscimo de 23 em relação a 22. Total da receita líquida do terceiro quadrimestre, cento e noventa e um milhões e quatrocentos e vinte e dois em 2022, duzentos e três milhões e sessenta e cinco mil em 2023. No trocante acumulado, em 2022, a receita corrente, tínhamos seiscentos e vinte e um milhões e cento e oitenta e um mil em 2022, e temos seiscentos e trinta e sete milhões e trezentos e quarenta e quatro mil reais em 2023, o que representa um acréscimo de dois vírgula sessenta por cento de 2022 para 2023. Na receita de capital, tínhamos três milhões e quatrocentos e noventa e três mil em 2022, doze milhões e trinta e um mil em 2023. Total da receita bruta em 2022 era de seiscentos e vinte e quatro milhões e seiscentos e setenta e quatro mil, já em 2023, seiscentos e quarenta e nove milhões e trezentos e setenta e cinco mil, representando aí um acréscimo de três vírgula noventa e cinco por cento de acréscimo. Falando-se em receita líquida, em 2022, então, tínhamos quinhentos e setenta e cinco milhões e oitocentos e onze mil, já em 2023, fechamos o acumulado de 2023 em quinhentos e noventa e oito milhões e seiscentos e cinquenta e cinco mil, representando três vírgula noventa e seis por cento de acréscimo. Agora temos aqui o demonstrativo das principais receitas que o município de Jaú possui, dentre elas, FPM, ICMS, Fundeb, SUS, IPTU, ISS, IPVA, FNDE e TBI. Então, temos aqui no terceiro quadrimestre de 2023, para FPM, 27.722.000, ICMS, 27.978.000, Fundeb, 23.051.000, SUS, 25.369.000, IPTU, 8.092.000, ISS, 13.750.000, IPVA, 4.348.000, FNDE, 5.172.000, ITBI, 4.732.000. No acumulado anual, nós temos aqui, das mesmas receitas, os valores de FPM, 86.284.000, ICMS, 80.442.000, Fundeb, 70.503.000, SUS, 63.758.000, IPTU, 50.127.000, ISS, 38.191.000, IPVA, 34.101.000, FNDE, 14.766.000, IPTU, 12.846.000, IPTU, 12.846.000. O total acumulado dessas principais receitas, no ano, foi de R$ 451.018.000,00. Nesse próximo quadro, a gente pode comparar a evolução ou involução dos referidos impostos citados no quadro anterior. Então, no terceiro quadrimestre, para FPM, nós temos aqui, na quarta coluna, uma visão de 0,31% de acréscimo em relação a 2022 para o ano de 2023. E CMS, temos aqui 6,30% de acréscimo no terceiro quadrimestre em relação ao mesmo período de 2022. Fundeb, teve uma redução de 0,33% em relação a 2022. SUS, teve uma variação a maior de 45,60%. IPTU, teve um acréscimo de 6,19%. ISS, um acréscimo de 10,13%. IPVA, 28,97%. FNDES, 53,66%. E TBI, 14,96%. Todos esses percentuais são relativos ao terceiro quadrimestre de 2023. O acréscimo em comparação a 2022. Então, no acumulado de 2023, nós temos de FPM, 86,284,000, representando um acréscimo em relação a 2022 de 2,46%. ICMS, os 80,442,000, representam um decréscimo de 2% em relação a 2022. Fundeb, 70,503,000, também um decréscimo de 1,54%. SUS, teve um aumento de 3,12%, tendo recebido 63,758,000. IPTU, 50,127,000, um aumento de 8,32%. ISS, 38,191,000, um acréscimo de 8,13%. O IPVA, 34,101,000, um acréscimo de 25,01% em relação a 2022. FNDES, 14,766,000, acréscimo de 45,62%. E TBI, 12,352,000, perdão, 12,846,000, representando 4% em relação a 2022. Nesse próximo quadro, temos o resultado orçamentário da despesa. Da mesma forma, as duas primeiras colunas, as três primeiras colunas, são do terceiro quadrimestre e as demais colunas do acumulado anual. Nas despesas correntes para o terceiro quadrimestre, nós empenhamos, o município empenhou R$ 194,567,000, e liquidou R$ 209,659,000. Despesas de capital, foi empenhado R$ 10,799,000, liquidado R$ 16,674,000. Foi fazendo um total de despesas para o terceiro quadrimestre de R$ 135,366,000, liquidado R$ 226,332,000, No acumulado de 2023, nós temos para despesas correntes o valor empenhado de R$ 577,636,000, liquidado R$ 541,260,000, Para despesas de capital, temos R$ 59,636,000, de valor empenhado R$ 41,404,000, de valor liquidado. Total de despesas no acumulado de 2023, fechamos com R$ 637,237,000, para valores empenhados, e para valores liquidados R$ 582,664,000,00. Num comparativo da despesa para o terceiro quadrimestre, nós temos aqui o valor empenhado, nesse caso aqui, o valor anual. Então, em 2022, R$ 470,549,000,00 para despesas correntes, já em 2023, R$ 577,636,000,00. Liquidado, em 2022, R$ 464,039,000,00, em 2023, R$ 541,260,000,00. Despesas de capital, empenhado R$ 18,672,000,00, em 2022, R$ 59,660,000,00, em 2023. Liquidado, R$ 16,746,000,00, em 2022, e em 2023, R$ 41,404,000,00. Total da despesa, no ano de 2022 e 2023, temos um comparativo que em 2022 tinha os R$ 489,221,000,00. Em 2023, R$ 637,237,000,00. Valores liquidados, R$ 480,785,000,00 em 2022, R$ 582,664,000,00 em 2023. Neste próximo quadro, nós temos aqui os valores distribuídos entre as entidades, Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Agência Reguladora do Saenja. As despesas e receitas realizadas durante o exercício de 2023. A Prefeitura Municipal, então, teve um total de receitas de R$ 596,809,000,00, e as despesas empenhadas foram R$ 627,665,000,00, das quais liquidadas foram R$ 573,768,000,00. A Câmara Municipal teve o valor dos empenhos em R$ 8,739,000,00, dos quais foram liquidadas R$ 8,87,000,00. O Saenja, Agência Reguladora de Receitas, a Agência Reguladora teve uma receita de R$ 1,846,000,00,00, e as despesas empenhadas de R$ 833,000,00,00, das quais foram liquidadas R$ 809,000,00,00,00,00,00, Agora entramos nos principais indicadores e limites constitucionais exigíveis pelas respectivas leis. Então, temos para o ano de 2023 um fechamento de restos a pagar de Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e Agência Reguladora Saenja, onde tínhamos um saldo inicial de restos a pagar processados de R$ 14,830,581,00, não processados R$ 8,435,941,00, restos a pagar não processados, onde foram pagos R$ 7,667,059,00 de restos a pagar processados, foram pagos R$ 6,862,169,00 de restos a pagar não processados. Cancelamentos, totalizando R$ 6,711,894,00 de restos a pagar processados, e cancelamento de R$ 1,563,056,00 de restos a pagar não processados. O saldo final de R$ 30,314,000,00 para restos a pagar processados, R$ 54,583,281,00 de restos a pagar não processados. Quanto à aplicação do ensino, no ano de 2023, com base nas receitas de impostos e transferências de impostos, que foram R$ 400,985,098,00, a aplicação mínima obrigatória de 25% seria de R$ 100,246,275,00. A aplicação que foi efetivada no exercício de 2023 foi de R$ 124,715,169,00 empenhado, que representa 31,10%, ou seja, 6,10% acima do limite obrigatório constitucional. Liquidado, foi liquidado o total de R$ 120,112,678,00, representando 29,95% de cumprimento dos valores para o ensino. Quanto aos valores pagos, foram pagos R$ 115,381,344,00, que representa 28,77%, ou seja, todos os três percentuais atingindo, superando em média 4% a 5% do limite. Quanto aos recursos recebidos do Fundeb, nós tivemos em 2023 a receita de R$ 71,080,977,00 durante o ano, dos quais a aplicação mínima seria 70% para profissionais do magistério, representando R$ 49,756,684,00. E para os demais recursos recebidos no exercício, o valor de R$ 63,972,879,00. Efetivamente, durante o ano de 2023, foi empenhado R$ 71,080,977,00, ou seja, o total de recursos do Fundeb, tendo sido então utilizado 100% do recurso do Fundeb empenhado, liquidado o mesmo valor de R$ 71,080,977,00, também representando 100%, e pago desses R$ 71,067,401,374,00, que representa 94,82%. No trocante, a aplicação na saúde das receitas de impostos e transferências de impostos base para aplicação mínima obrigatória de 15% na saúde, as receitas foram de R$ 387,705,337,00. A aplicação mínima seria de R$ 58,155,801,00. Temos o total, então, de aplicações com saúde, distribuídos em assistência hospitalar ambulatorial, atenção básica, suporte profilático e terapêutico, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, totalizando o valor empenhado de R$ 119,619,529,00, representando 30,85% de aplicação. Praticamente, o dobro do limite constitucional. Obrigatório. Liquidado, R$ 116,672,782,00, equivale a 30,9% do valor das receitas. E valor pago, R$ 109,760,00, equivalente a 28,29% do total das receitas. E, finalizando, temos aqui o quadro da receita corrente líquida para o ano de 2023, para a gente calcular a despesa com o pessoal. No exercício anterior, 2022, tínhamos uma receita corrente líquida de R$ 563,902,142,00. No ano atual, no terceiro quadrimestre, é acumulado essa receita corrente líquida de R$ 578,121,401,00, dos quais o limite máximo de gasto admitido por lei seria de R$ 304,507,157,00, que representaria 54% do total da receita corrente líquida. O limite prudencial, que seria de 95%, R$ 289,281,799,00. O prudente, então, seria 51,30%. E o efetivo realizado, temos aqui na última linha, despesa líquida com o pessoal, o valor liquidado de R$ 187,265,023,00, que representa 33,20%, abaixo do limite máximo de gasto e também do prudencial. Assim, a gente finaliza a apresentação dos valores que tínhamos para demonstrar e abrimos a alguma dúvida que possa, eventualmente, ter. Registro aqui a presença também do vereador Fábio Eduardo de Souza. E, nesse momento, eu abro a palavra para o vereador e, posteriormente, para o público aqui presente, se quiserem se manifestar. Então, nesse caso, nada mais havendo, dou por encerrada a presente audiência e determino a juntada da ata digital. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL